E aqui no prédio da antiga reitoria da UFSM, no meio de todo esse pessoal, o reitor Paulo Afonso Burman acaba de lançar, fazer o lançamento oficial da Comissão da Memória e Verdade e Justiça da Universidade Federal de Santa Maria para investigar os fatos ocorridos na ditadura militar. Nós podemos falar com algumas autoridades, algumas entidades representativas que explicaram melhor como os grupos que formam a comissão se posicionam. A Universidade, nesse momento, se coloca como um instrumento para o restabelecimento daquilo que ainda não foi esclarecido, muito embora a gente tenha consciência de que a maioria dos fatos, aqueles fatos mais contundentes relativos àquele período, já tenham sido devidamente clareados. Esse é um momento em que, talvez até para que a Universidade possa espantar os fantasmas que ainda pairam, os fantasmas de dúvida que ainda pairam sobre esse período da história da Universidade Federal de Santa Maria. É um direito a gente poder falar o que quiser dentro da universidade, não ser perseguido por ideologias políticas e, às vezes, nem isso era motivo de perseguição, era muito menos. Tu reclamar da tua graduação, das tuas disciplinas, já era motivo de subversão para alguns setores de repressão na universidade. Então, acho que, infelizmente, todos deviam ter o direito de falar isso e ainda bem que vivemos em um período democrático. O sindicato tem o maior empenho na restituição da verdade, no levantamento dos documentos e em recontar essa história. A UFSM, ela tem um déficit grande de documentos dos arquivos, a gente não achou o acervo da AESI aqui, mas é importante a gente estar esclarecendo esse momento da história. Até porque hoje a gente está passando por uma estatuinte, um processo estatuinte de novo, e o modelo de universidade que a gente tem hoje, ele é reflexo daquele momento. Então, é preciso que a gente reconstrua essa parte da memória para que, a partir disso, a gente pense o futuro da instituição como um todo. Ao todo, dezoito membros, representantes de oito entidades, constroem a comissão. A SUFSM, pelos técnicos administrativos, a SEDUFSM, em nome dos professores, e o DCE, representando os estudantes. Também somam no processo a OABRS e professores dos departamentos de arquivologia, direito e história, além, é claro, do conselho universitário da UFSM. Quem pesquisa sobre o assunto também se posiciona contra a comissão da verdade. O professor Jorge Conrad, aqui do meu lado, do curso de história, pesquisou há mais de 20 anos o tema e vai dar um pouco da sua opinião sobre a fundação da comissão da verdade aqui na universidade. Professor, comissão da verdade instalada, comissão da verdade inaugurada aqui na nossa universidade, como é que você vê esse espectro político da instituição avaliando o seu passado? Eu acho que hoje nós tivemos realmente um marco histórico aqui na UFSM. Sempre é tempo de buscar o tempo da ditadura civil-militar no nosso país, que durou de 1964 a 1985. O nosso país, tardiamente, foi buscar a verdade, a memória e a justiça em relação ao seu passado, comparado, por exemplo, com a Argentina, o Chile, mas é o nosso tempo. Por isso que a busca de uma documentação, que provavelmente ela está sob domínio do Estado brasileiro, mas ainda não desclassificada com a documentação, especialmente oriunda do Serviço Nacional de Informações, que tinha um órgão responsável dentro da instituição, me parece um grande caminho para a gente buscar e complementar aquilo que a gente já conseguiu levantar. E, professor, como é que você te posiciona contra grupos contrários à instalação dessa comissão, dentro aqui da universidade ou em outras universidades públicas do país? Para nós, o passado reconstruído deve ser pedagógico, deve ser didático, para que nunca mais aconteça e para que não se repita. É nessa perspectiva que você transita efetivamente para a democracia quando você tem direito à informação, tem direito à memória. Esse é um direito universal dos povos para que nós possamos efetivamente consolidar um país diferente. E aí, em relação a esse aspecto, ainda falta. Então, essas vozes praticamente isoladas hoje, do conjunto da sociedade civil, que não querem que o passado seja reconstruído, eles fazem um atentado contra a história, contra a história do seu país, a história da nossa universidade, e devem ter o direito de se manifestar, mas, lamentamente, estão equivocados. Obrigado. Obrigado. Obrigado.